Meus amigos, vamos rodar aí? Beleza pura? Começando aí a live, falar com vocês sobre o Tudo Azul, o programa de fidelidade da Azul, né? E vamos começar igual a gente fez ontem com a Smiles, que vocês viram aí se vale a pena ou não pra vocês, a mesma coisa acontece com o Tudo Azul, tá? Então da mesma forma que vocês estão vendo acontecer isso com a Smiles que nós fizemos ontem, vamos trabalhar também aqui com a Azul hoje, beleza? Maravilha? Show de bola! Beleza pura! Gente, o programa da Azul tem aí alguns steps que vocês podem chegar ao programa. Não confundam cartão de crédito Azul com o programa de fidelidade Azul, são coisas distintas, tá? Apesar que os dois juntos se somam, no entanto, o programa Tudo Azul, qualquer cliente pode participar, qualquer pessoa pode se inscrever dentro do programa sem a necessidade de ter o cartão da Azul. Logicamente que tendo o cartão da Azul, você ganha mais vantagens junto ao programa, tá? Não tendo cartão Azul, você acaba tendo que trabalhar de outras formas pra conseguir ganhar as milhas na Azul. E de que forma que eu junto pontos e milhas com a Azul? Comprando pontos Azul, independente de qual cartão de crédito seja, então você pode comprar pontos Azul com qualquer cartão de crédito. Se você tiver o Tudo Azul, em Finite Internacional Gold e Platinum, você acaba ganhando desconto na compra de pontos, né? Com os cartões do Tudo Azul. Não tendo cartão, você pode pagar com qualquer cartão de outro banco, tá? Comprando milhas, eu junto pontos Azul, e as milhas compradas também se somam a milhas qualificáveis, para que eu dê o upgrade ao meu programa de pontos, né? Chegando ao Tudo Azul, ao Topázio, ao Safira e ao Diamante, tá certo? Transferindo pontos dos cartões, ou seja, eu sou cliente do Itaú, do Pão de Açúcar, sou cliente do Itaú Gold, do Click, do Samsung, sou cliente de cartões do Itaú que geram pontos, né? Sou cliente do Bradesco que gera pontos pelo Livelo, sou cliente do Banco Brasil que gera pontos do Livelo, sou cliente do Banrisul que gera pontos ao programa do Banrisul, sou cliente do BRB, sou cliente do C6 Bank, sou cliente do Banco BTG+, né? Sou cliente de qualquer banco que tenha pontos no cartão. E aí, eu transferindo os pontos do cartão para o Tudo Azul, eu ganho pontos que cada 10 milhas do cartão se transforma em uma milha qualificável. Então, eu posso também juntar milhas qualificáveis dos cartões de crédito que eu mandei para o Tudo Azul. Ganho pontos somando os cartões da Azul, ou seja, usando o cartão azul, pagando a fatura, os pontos caem na minha conta, então eu transformo os pontos também em qualificáveis. E também fazendo compras no Shopping da Azul, ganhando milhas através das compras. Então, eu tenho formas de conseguir ganhar pontos com o cartão, pontos sem cartão, pontos usando. E mais uma forma é você assinando o Clube Tudo Azul. Você assina o Clube Tudo Azul, ganha milhas mensais, e acelera também a pontuação aí junto ao programa. Eu posso também comprar o programa Diamante direto. Eu posso pagar a mensalidade direto anual e virar diamante de cara, tá? Dependendo da solução que você busca com o Azul, acaba sendo interessante o programa também Diamante, tá? Para quem vai comprar ele, se você pensar a longo prazo e para onde você vai, tá? Maravilha! Show de bola! Só que é caro, né? 800 e tal. Teve meses aí que estava em promoção, mas é bem caro. Então, as formas de conseguir os pontos com o Azul seria dessa forma, tá certo? E aí eu quero mostrar para vocês o programa da Azul, tá? Você pode se cadastrar grátis ao programa da Azul, conhecer o programa, tá? Conhecer o programa. E juntos aí nós vamos destrinchar com vocês aí para que vocês conheçam se vale a pena ou não o Tudo Azul. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aí o tudoazul.voiazul.com.br Onde você vai acessar o site. Eu não sou cadastrado, Leandro, não tem problema. Você pode se cadastrar de graça, não paga nada, tá? Se cadastra, se cadastre aqui. E logo depois do cadastramento, você tem aí o seu login e senha para poder usar a conta da Azul. Quando você se inscreve a Tudo Azul, de cara você vira cliente branco, que é o cliente vantagem a ser Tudo Azul básico. Então esse cliente, ele acaba tendo tarifas imperdível, um ponto, tarifa azul, um ponto, e tarifa mais azul, um ponto. E tarifa econômica e business, um ponto também, Estados Unidos e Europa. Quando eu consigo dar upgrade, ou seja, eu estou usando essa versão, que é a inicial, e estou usando o Tudo Azul a 5. Eu estou fazendo o quê? Eu estou operando o programa de forma natural. Eu viajo, eu compro, eu ganho milhas também, comprando passagem aéreas azul e com suas parceiras. Então, eu estou voando com a Azul e eu ganho milhas aéreas. Eu tenho uma promoção, compre pontos no cartão de crédito e ganha tantos por cento de milhas. Eu compro também. Então eu juntei uma quantidade de pontos e eu mudei para o topázio. No segmento topázio, que é do programa, você acaba tendo uma diferença do branco, né? A tarifa imperdível é um ponto, tarifa azul um ponto e meio e tarifa mais azul três pontos. E viagem internacional ganha um ponto e meio, tá? Uma bagagem em voos nacionais e na América do Sul é grátis, ok? Na outra não tem, certo? Aí o que acontece? Eu dei o upgrade, também usando os pontos da Azul e consegui chegar no Safira. Aí no Safira eu tenho pontos qualificáveis nas transferências do cartão, desconto em estabelecimentos, duas bagagens de 23 kg em voos nacionais, duas cortesias no espaço azul, espaço mais, aquele espaço confortável, né? Tarifa imperdível um ponto, dois pontos, tarifa azul, mais azul quatro pontos, Estados Unidos e Europa dois pontos, ok? Aí eu dei o upgrade para a categoria diamante, que é o supremo da Azul. Agora aqui sim leva vantagens, né? Pontos qualificáveis nas transferências de cartão, desconto em estacionamentos, três bagagens de 23 kg em voos nacionais, cortesia ilimitada ao espaço azul, tá? Tarifa imperdível um ponto, azul três pontos, tarifa azul mais seis pontos. E econômica, business, Europa e Estados Unidos, três pontos, certo? Tudo azul básico, zero ponto qualificável, né? Aqui você não ganha pontos qualificáveis mandando os pontos, teria que ser pelo menos o Topazio, tá? O Topazio, cinco mil pontos qualificáveis. Tudo azul, dez mil pontos qualificáveis na Safira e vinte mil pontos qualificáveis no diamante. O que é isso daqui? O Tudo Azul básico é o inicial, então você não precisa ter zero para ser ele. Zero vira ele, tá? Para virar Topazio, cinco mil pontos qualificáveis. Então mandando pontos, comprando passagem. Como eu expliquei, você vira Topazio. Dez mil pontos qualificáveis Safira e vinte mil pontos qualificáveis vira diamante, tá? Tudo Azul básico, quando você entra no programa, Você tem direito a um ponto acumulando a cada um real gasto em voos da Azul. Pontos qualificáveis nas transferências do cartão Tudo Azul e Telcard, seja o Internacional, Gold, Platinum ou Infinity, tá? Pontos qualificáveis nas transferências de parceiros, ofertas e promoções, desconto em estacionamentos. Bem, quando você... Aqui tem um pequeno problema. Que quando você vira Tudo Azul, básico, o branco, Mas você pega um cartão Gold do Tudo Azul, De cara, quando você contrata o cartão Gold, Você já muda de figura, você vai para o Topazio. Se você pega o Platinum, você vai direto para o Safira. Se você pega o Visa Infinity, você vai direto para o Diamante. Ou seja, os cartões de Telcard, Gold, Platinum e Infinity, Ele sobe de categoria automaticamente contratando o cartão. Então, é mais vantagem quem tem o cartão do grupo, Do que ter o cartão de outros bancos e querer operar com o Azul. Então, o Azul, tendo o cartão e Telcard, sendo fiel ao programa, Ele é, para mim, hoje, um dos melhores para que vocês consigam benefício, Que vocês vão ver tudo comigo aqui agora, tá? No Topazio, olha o que acontece, né? Uma bagagem despachada até 23 kg em voos da América do Sul, Caiena, na tarifa mais azul. Uma bagagem despachada até 23 kg em voos nacionais. Uma cortesia anual em espaço azul doméstico. Até três pontos acumulados a cada R$ 1 gasto em voos. Pontos qualificáveis nas transferências de todos os cartões da Ucard. Pontos qualificáveis na transferência de parceiros. Ofertas e promoção exclusiva. E desconto em estacionamentos. Na categoria Safira, a pontuação é 10 mil pontos qualificáveis. E aí você tem... Eu não vou ler mais não, porque aqui você tem esses benefícios aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tá? E na categoria Diamante, aqui sim o negócio é bom demais da conta. Tá vendo? Nesse segmento aqui, do Diamante, o que acontece? Você acaba tendo benefícios exclusivos aqui, nesse segmento. Além de ter prioridade no embarque, você tem direito, quando você vira Diamante, uma passagem espelho, ida e volta, de graça, para o acompanhante. Ou seja, você paga a sua passagem aérea com milhas, o titular, e o acompanhante voa de graça, de graça, para onde você for, ida e volta. Neste caso aqui, por ser de graça, eu aconselho vocês viajarem para lugares longe, no Brasil. Por exemplo, eu moro em São Paulo. São Paulo, Jericoacoara. É longe. Pegaria as passagens com milhas e o acompanhante de graça para Jericoacoara. Para Fernando de Noronha, que é o sonho de todo mundo conhecer Fernando de Noronha, vai para lá, o acompanhante vai de graça. E você conseguindo economizar a passagem aérea e o hotel com milhas, o que te sobra é apenas o turismo. Beleza? Alimentação e o turismo. Alimentação e o turismo.